O que é que se passa, Benfica? Isto é inadmissível. Temos que acordar. Novamente não aproveitou, isto já nem parece o Benfica. Futebol evaporou, ninguém tem mais força nem pica. Mais um jogo a sofrer, na garganta está o nó. Olá, já me é tordem e este Benfica já me está a meter dó. Ai meu Deus. Onde é que está o meu Benfica? Podiam vencer esta liga. Será que o Laje fica? Isto deslize não se explica. Tu acorda o meu Benfica. Será que o Laje fica? Virei acordar o Benfica. Será que o Laje fica? Queremos mais garra e mais pica. Será que o Laje fica? Virei acordar o meu Benfica. Será que o Laje fica? Queremos mais garra e mais pica. Tu acordas? Novamente não aproveitou, isto já nem parece o Benfica. Futebol evaporou, ninguém tem mais força nem pica. Mais um jogo a sofrer, na garganta está o nó. O Laje me é tordem e este Benfica já me está a meter dó. Ai meu Deus. Onde é que está o meu Benfica? Ai 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 ai. Podiam vencer esta liga. Ai 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 ai. Será que o Laje fica? Isto deslize não se explica. Tu acorda o meu Benfica. Ai 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 ai. Será que o Laje fica? Virei acordar o Benfica. Será que o Laje fica? Temos mais garra e mais pica. Será que o Laje fica? Virei acordar o meu Benfica. Será que o Laje fica? Temos mais garra e mais pica. Acorda. O compromisso que eu quero é. Não tenho medo de nada. Mas botem lá fora. A forma como vocês jogam. E a forma como vocês estranham.